Vocês conhecem o meia português Adrien Silva? Exatamente, meia português que atualmente joga na Sampdoria. Pois é, família, ele recentemente gravou um vídeo para falar sobre a sua relação de amizade com o nosso treinador Abel Ferreira. É um vídeo de um minuto, que eu vou colocar daqui a pouquinho. É um vídeo de um minuto, mas muito legal, que enaltece ainda mais o ser humano, a pessoa que é o nosso treinador Abel Ferreira. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre o Adrien Silva. Ele é um jogador português, de meio de campo. Ele já teve passagens aí. Começou a carreira no Sporting de Portugal, foi onde jogou com o técnico Abel Ferreira. Depois ele passou também pelo Leicester da Inglaterra. jogou no Mônaco e atualmente está na Sampdoria. Além disso, o Adrien Silva também foi campeão da Eurocopa 2016 com a seleção de Portugal, aquele título inesquecível para todos os portugueses. E ele tem uma amizade muito grande com o nosso treinador Abel Ferreira. E recentemente ele deu uma entrevista para o portal e jornal Record de Portugal e gravou um videozinho curto para falar aí sobre essa relação. E é esse vídeo que eu trago para vocês hoje aqui para a gente ouvir um pouquinho mais sobre o nosso treinador Abel Ferreira. Mas é claro, né pessoal? Antes de colocar o vídeo, peço aquele apoio para vocês aí. Dê um like no vídeo para fazer esse vídeo chegar aí a mais palmeirense. Vocês sabem que quanto mais like, mais o YouTube entrega para outros palmeirenses. Então deixa o like, faça o seu comentário aí, me diga o que você achou desse vídeo que eu vou mostrar. É claro, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe aí com toda a família Palmeiras. E vamos ao que interessa. Vamos ao vídeo do Adrien Silva. Confere aí. Eu conheci o Abel quando subi para os senhos com 17 anos. Estava a dar-me os primeiros passos na equipa principal. E curiosidade, eu estava sempre ao lado dele no autocarro. E era uma pessoa que ajudou muito na altura. E era uma pessoa com ideias muito, muito vincadas. Mas determinada, quando tinha uma coisa na cabeça, e não me admira nada, ter o sucesso que eu não estava a conseguir ter. Tão cedo, se calhar, sim, superando. Mas fico muito, muito contente por ele. Temos mantido algum contacto também. Mesmo antes, quando ele estava na Grécia, tivemos algum contacto. E estive muito feliz por ele. E por ser mais um treinador português, a chegar à final do Libertadores, demonstra que existe competência também a nível dos treinadores em Portugal. E aí, família? O que achou desse depoimento? Legal, né? Nosso treinador, Abel Ferreira, realmente é um profissional diferenciado. E, acima de tudo, um ser humano diferenciado. Um ser humano, realmente, da melhor qualidade. Parabéns, Abel Ferreira. Parabéns e obrigado. Obrigado por tantas conquistas aqui para o nosso palestra. É isso? Pessoal, gostou do vídeo? Deixa aquele like. Participe. Faça o seu comentário. Participe conosco. Tenho respondido aí quase todos os comentários na medida do possível. Agradeço de coração a participação de cada um de vocês. E, é claro, compartilhe aí com todo mundo, com toda a família Palmeiras. Se inscreva no canal, acione o sininho e dê aquela força para o jornalismo alviverde. Tá certo? Avante palestra!